Olá a todos! Hoje trago-vos aqui algo diferente. Fiz uma maquinagem com tons verde, que vocês podem utilizar numa saída à noite ou até mesmo durante o dia. Se vocês quiserem obter este look, continuem a ver o vídeo. Até já! Na preparação do olho, vou utilizar o concealer da CoverGirl em Light Medium, para as sombras durarem mais tempo. No primeiro sombra, vou utilizar este verde clarinho da H&M e vou colocá-la na própria móvel toda. Em seguida, vou utilizar no côncavo esta sombra da Too Faced, Gilded Ganache. Para escurecer mais o olho, vou utilizar este verde escuro na parte exterior do olho. Com um pincel fofinho, esfumem a sombra pelo olho inteiro. Junto à minha linha de água, vou utilizar este lápis da H&M, num tom verde escuro. Com a mesma sombra que utilizei no canto externo do olho, vou utilizá-la agora para contornar a minha linha de água. Com esta sombra linda branca, cintilante da Isadora, vou utilizar no cantinho interno do olho. Para fazer um delineado, vou utilizar este da Maybelline Monster Precise. E sim meninas, isto é difícil de estar a fazer olhando só para a câmera. Com uma sombra branca, vou tentar cortar este espaço entre o delineado e a sombra. Com a mesma sombra branca da NYX, vou colocá-la por baixo da sobrancelha para realçá-la. Como já tinha feito as sobrancelhas e colocado a base antes de filmar o vídeo, vamos passar já para o contorno do rosto. Aqui estou a utilizar esta cor da paleta Technic Color Fix para contornar o meu rosto. Vou acentuar agora o meu contorno com uma cor mais escura da mesma paleta de contorno. Com a Beauty Blender, vou agora espalhar tudo bem espalhadinho. Com o concealer da CoverGirl, vou agora iluminar o meu rosto. Music Music Se inscreva no canal Vou colocar agora o pó da Bare Minerals para a minha maquilhagem aguentar o dia inteiro Pensaram que o contorno tinha acabado? Não! Aqui vou utilizar a cor Sculpt da paleta Highlight & Contour da NYX Música Esta parte é opcional, mas se vocês quiserem contornar o vosso nariz para o tornar mais fininho Podem fazê-lo com um pincel mais pequenino e com a mesma sombra Música Para dar um bocadinho de cor ao rosto vou utilizar este blush da Catrice Com um highlighter Ice Queen da paleta Highlight & Contour da NYX Vou colocá-lo nos pontos mais altos do meu rosto Se quiserem que os olhos sejam o ponto principal desta maquilhagem Obtenham por um nude como este Música Para finalizar este look vou utilizar esta mascara da Catrice Música Aqui está o produto final Se gostaram desta maquilhagem Deem um like neste vídeo E subscrevam ao meu canal Até uma próxima Tchau